Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, no vídeo de hoje são algumas coisinhas que eu andei fazendo aqui na minha casa, como por exemplo, coloquei na máquina o lençol de cama pra lavar, já tinha um tempo já, porque eu vou juntando, vou acumulando até uma certa quantidade depois disso eu também vou lavar os legumes que eu comprei nas compras do mês, guardar, conservar direitinho vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui e que dura assim se deixar o mês inteiro como não dá que a gente tem que comer, tem que se alimentar, mas eles continuam durinhos, firmes né, e vou também fazer uma limpezinha na casa, só que esse daí eu não vou mostrar porque o celular descarregou e eu não fiz as imagens, né, e é isso, bora pro vídeo, tá bom? Se você gosta desses conteúdos assim, deixa o joinha aí, pode se inscrever também por gentileza, comenta pra saber que você veio aqui, tá bom? Um beijo, bora pro vídeo então! Gente, tá aqui a roupa de cama já arrumei aqui direitinho, tudo certo, coloquei o sabão e ela tá puxando a água, na verdade é isso mesmo tá certo, é isso aí aqui eu vou colocar esse sanol na água que eu separei ali, né, minha água de máquina ali eu já coloquei, não, ainda não, aqui eu vou limpar esses legumes aí que dá pra conservar, né, que é a cenoura e a beterraba no momento e eu vou separar algumas aqui, que eu vou fazer uma saladinha pra gente mas assim, primeiro passo, eu lavo, né, um por um tiro toda a sujeirinha, né, poeira terra, né dou uma limpada mesmo com a mão né, eu tinha uma escovinha aqui, né, a escovinha foi parar no banheiro, daí do banheiro não dá pra tirar mais, né, deixa lá mesmo mas dá certo também né, você limpando assim com é, debaixo da torneira dá pra tirar assim, bastante coisinha tá tá Aqui, aqui eu vou fazer pra gente. Já cortei aqui, bonitinha, arrumadinha. A água já está esquentando. Porque eu nunca coloco na água fria, viu? Demora muito pra cozinhar. Então, enquanto a gente descasca, a água já vai esquentando. Porque aí, quando a gente coloca o legume frio, ele vai rápido. Cozinha rapidão. Olha aí, já está pronto. Pra salada. Aqui, eles secaram em temperatura ambiente mesmo, no tempo. Secaram aí, está tudo bonitinho. Coloquei nas panelinhas de plástico. Aí também a beterraba está seca, limpinha. Pronto, é o suficiente. Pronto, é o suficiente.